Como é que é o nome da corrida? Acobracia Acobracia Fala rápido, fala rápido Acrobacias Tava falando na zoeira Acobracias, tá ligado? Acobracia De moto eu sou bom De moto eu sou ninja Pronto, tenho que escolher a moto? Não, ainda não Presta atenção nisso Escolhi na moto Vou escolher a melhor Essa aqui é aquelas motos grandes Né, alta Né, moto de esportiva não Aí Vou de quadriciclo Enduro E aí E aí O louco hein E aí Vai ganhar ou não vai agora? Vou, vou botar isso em conta aqui que eu vou ganhar Quer apostar? Vai Olha tudo atrás de mim Ele até capacete tem O louco, tem como colocar pô, você não sabe não? Sei não Valeu Falou Até qual marcha? Primeiro Essa é a era, né? Tô louco hein Eita porra, me lasquei Você tá em primeiro rádio de novo Tu sumiu já Eu sou bom de manobra Ixi, já me lasquei É, tu tem primeiro, é? É Sozinho aí Fui fazer uma manobra aqui e saí da pista, macho Eita porra, me lasquei Tem quarto, nós estamos com o corredor, quatro? Após, os cabos sumidos aí na minha frente, macho Passei lotado É por isso que os caras não voltavam em corrida de moto, os caras são ruim. Tu sumiu na frente, né? Acabou? Não. Tem muita coisa ainda. Eita porra, eu morri. Eita porra, é duas voltas. Eu tenho terceiro, macho. Terceiro? Uhum. Tá bom, então. Ah, é possível, cara. Tenho quarto agora. Peguei uma pistinha errada. Mas já eu passo esse trouxa. Oh, Luque. Ok. Agora que eu passei pra poder pegar a segunda volta. Oh, pista grande da porra. É até eu pegar a manha aqui, velho. Deus me livre, você é doido. Me lasquei de novo aqui, ó. Eita porra. Fui dar um mortal. O mortal não vira, né? Ih, já passou de mim de novo. Obrigado.